Das coisas que a gente anda fazendo O nome dessa canção é Realizado De Paulinho Santos Só agora entendi O sentido do amor Escuta Dividir Se importar com outro É saber no olhar Quando as coisas não estão tão bem É se derrespeitar uma opinião Mesmo quando não convém Ser mais atento aos detalhes Sempre que ela pergunta Se tá boa a maquiagem Se curtiu a cor das unhas Carinho é fundamental Pra se manter feliz Qualquer casal Felicidade é quando a gente tem Alguém pra querer bem Alguém pra querer bem E esse alguém também te quer tão bem Te quer tão bem Te quer tão bem Hoje sou realizado Sou grato a Deus Por ter te encontrado Encontrado Felicidade é quando a gente tem Alguém pra querer bem Alguém pra querer bem E esse alguém também te quer tão bem E esse alguém também te quer tão bem Te quer tão bem Te quer tão bem Hoje sou realizado Sou grato a Deus Por ter te encontrado Sou grato a Deus Por ter te encontrado Te encontrado